Ela passou do meu lado, oi amor, eu lhe falo... Vamos lá, a introdução da música, essa música é uma versão de uma canção dos Menudos, que Renato finalmente conseguiu gravar no intervalo da música da MTV Acústico, que a gente gravou em 92, uma canção muito singela, e a gente nunca chegou a tocar ao vivo, por isso que eu estou tendo dificuldades aqui de lembrar, estou lembrando aqui, mas eu lembrei. Então ela começa com um Sol assim, soltinho, a progressão Sol, Lá, Si, Dó. Vai pro Ré. Essa é a introdução, né? Aí vem o verso. Sempre com as cordas do meio soltas. Agora caímos pra uma dominante. Um Si Ben Si. Um Mi menor. Um Dó. Um Si. Lá. Um Dó. O refrão final começa agora com um Dó. Simplérrimo. Um Sol. Tudo em tríade. Um Ré e um Sol. Aquela levada brega. Doce à noite não tem luar, e a nani não é lá. Por aí vai. Simples. Simples. E hoje à noite não tem luar. E eu estou sem ela. Já não sei onde procurar. Não sei onde ela está. Não sei onde ela está. não sei onde ela está. Não sei onde ela está já mas. Não sei onde ela está. Por aí vai. Eu entendi a noite não tem luôn.